A vantagem de você ter um jugo de chave bruto que você pode mexer no seu palo, na sua casa. Fala aí rapaziada do Opala nas ruas, antes de mais nada, começando aí ó, terça-feira braba, depois de um dia de serviço aí na rua, quase 6 horas da tarde, estamos aqui e vamos mexer na direção do carro. Eu nunca mexi na direção do carro, pra você que não me conhece, meu nome é William, entendeu? Clique no link aqui na descrição, rodabrasrodas.com.br e acesse o site lá, veja as rodas brutas do Opala. Acesse também a página do Youtube da Classic Racing Parts, eles são o nosso patrocinador e estão mandando um dimensionado 4x2 pra gente colocar no bichão. O negócio é o seguinte, vamos ler um comentário aqui, porque é pra esse tipo de gente que a gente faz vídeo, tá? Vamos ler aqui. Ayrton Luke Luke Cara amigo William, fico muito feliz sempre que você posta um vídeo e conquista algo novo para este Bruto 79. Pois quem trabalha é gente de bem, a prosperidade é natural e já fica um convite. Quando vier pra São Paulo, queria te conhecer pessoalmente e minha casa está aberta pra você quando você quiser. Parabéns pelo sucesso do canal, pelas dicas que passam na humildade e transparência. Sempre na intenção de ajudar seus amigos e seguidores. Você é nota 10. Obrigado pela amizade e muito sucesso pro canal. Ayrton Luke Luke, muito obrigado você Ayrton, de coração. É pra tipo de pessoas como você que eu me disponho. Deixa de ficar um pouquinho com meu filho, deixa de ficar um pouquinho com a minha mulher pra fazer o vídeo. Porque pra fazer vídeo, não é só gravar e meter no YouTube, entendeu? Você tem que editar, você tem que colocar musiquinha. Eu não sou profissional da área, não sou nem o videomaker. Mas eu faço o possível, de acordo com as minhas possibilidades, entendeu? Um salve aí. E é nóis, beleza? A partir de hoje, eu não respondo mais ninguém que fala borracha nos comentários, entendeu? Eu ficava me estressando, com o pessoal com babaquice, aí eu larguei mão. Não respondo, só bloqueio. O pessoal que faz... Aí Alice, ó. Minha mãe chegando aí. O pessoal que faz vídeo de boa, eu respondo na maior humildade, beleza? Deixa eu falar com a véia aqui. Daqui a pouco a gente volta. Fala Alice! E é isso aí. Vamos começar a mexer aqui. Ah, mais um recado. Mandar um salve aí para o Caio. Caio do Paranaveia também. Um cara esforçado. Um cara que entende mesmo. Já me ajudou muito no... No quesito de ver o que eu posso mexer no carro, entendeu? A gente tem que dar valor em pessoas assim, ó. Que ajudam o pessoal. Beleza? Quando eu puder, estiver passando aí para o Belo Horizonte, aí. Tem um pessoal que eu conheço aí. Vou fazer questão de ir lá. Dar um abraço nele. Trocar uma ideia com ele. Porque o pessoal é gente boa. Caio do Paranaveia. Um salve aí, Caio. Tamo junto, cara. Aqui é tudo amigo, beleza? E seguindo a dica aqui do Fabrício. Acho que é Fabrício o nome dele. Tá escurecendo, gente. Tem que fazer logo. Deixa eu acender a luz. Seguindo a dica aí do Fabrício Santos. Um salve aí, Fabrício. Falou, William. Aí não tem segredo não, cara. Aí é de boa. Aí é tranquilo. Você vai fazer o quê? Tamo ali, ó. O setor. Alguns lugares chamam setor. Aqui é a caixa de direção. Esse parafuso aqui dá regulagem. E esse aqui você põe o óleo. Abre ele para ver como que tá. Esse aqui você frouxa essa porca e aperta esse parafuso. Esse aqui você abre e vê o nível. Isso que nós vamos fazer. Eu tô sem o óleo aqui. Eu vou abrir só de curiosidade. Pra você também ver, né? Que nunca mexeu. Como que é lá. Beleza? Eu vou frouxar aquela porca. E apertar aquele parafusinho fenda. Vou pegar a chave aqui. Aí, ó. O bom de quem tem chave, meu amigo, ó. E aí, Tchon. Tá aí, ó. A chave que você vai usar lá, ó. Na porquinha é 19. E no parafuso é 16. Jogo de chave bruto. Aí. Fenda e as chaves. Tá aqui o torque bruto aí, ó. É assim, pessoal, ó. Pra quem não sabe, compra as coisas e fica batendo na mesa assim igual eu. Você aperta aqui, ó. O negocinho pula. Ó. Eu sou bruto demais. Ó. Vamos lá. Soltar a outra porca. Assim aperta. Assim solta. Vamos posicionar aqui. A lanterna, estrategicamente. Porque sozinho é bruto. Vixe, acho que não vai dar, hein, cara. Sozinho não vai dar. Não dá, não. Tem que ser chavinha de boca. Ah, não dá. Frouxou. Ah, isso aqui é mole, cara. Frouxou. Ah, ele é molinho o parafuso, cara. Não, peraí. Agora vamos frouxar esse aqui. Parafuso frouxo. Agora você aperta esse aqui. Ah, isso aqui é mole. Ah. Vamos lá. E aí? Será que apertou a direção lá? Vamos ver. E apertou mesmo, hein? Ó, tá menos folga. O foda é que tá solto ali, ó, o parafuso. Eu não comprei o parafuso, ó. Menos folga mesmo, hein? O bicho é bruto. Valeu. Valeu, pessoal. Pela dica monstruosa. Agora vamos soltar mais um pouco e apertar ele mais um pouco. O negócio é verídico, verídico, verídico. O pessoal manja. Ah, já chegou no fim aqui, ó. Agora pega aqui, ó. Chave bruta. Apertar. Pra quem não sabe, tá? Horário. Aperta. Anti-horário. Rocha. Beleza? Brutalidade. Ó, a chavinha é boa na roda, gurizada. Ó, o trem perdou mesmo. Agora vamos no nível. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos trocar aqui. Cadê a 16, ó. Mas o cara é bruto. Frochou? Frochou? É igual um bujãozinho. Um tranguladorzinho. Meu Jesus Cristo. Frochou? Tem uma borra lá dentro. Tem um bicho lá dentro. Tem um alien. Vai pular. O trem tá mais seco que o sertão nordestino. Viu lá? Vou pegar a chave aqui pra ver, né? Vamos posicionar. Vamos posicionar, ó. Ih, lanterninha. Vamos posicionar a lanterna lindamente. Tá lá, posicionada. Ah, ele falou assim. O Fabrício vai ter o óleo ou graxa. Tem graxa? É graxa. Ó. 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 É graxa. É graxa. Tá com graxa. Agora eu não sei se tá tão velho. Olha o que virou graxa, né? Vamos mexer mais. Vamos mexer mais. Que é gente curioso. Tá aí, pessoal, ó. Telecurso 2000. Opa, lá nas ruas. Parece graxa, cara. É graxa, ó. Até meio verdinha. É graxa, ó. Ó. É graxa. É graxa. É graxa. E agora? O que a gente faz, hein? Vamos... Tentar ver lindamente. Mais perto, mais perto. Pera aí. Deixa eu colocar a chave aqui. E aí, pessoal? Tem graxa lá dentro? Eu ponho graxa ou eu ponho óleo? Me ajuda aí. Preciso da ajuda de vocês, hein? Sozinho eu não consigo nada, não. Tá lá. Ah. Tá aí, ó. Pra quem nunca tinha visto, como eu não. Ele... É um bujãozinho. Ele tem um fiozinho aqui, cara, ó. Ele tem um araminho. E aqui... Tem uma argolinha. Uma argolinha bem aqui. É um bujãozinho. É igual do cárter. Mas é em cima. E agora? Põe o graxa ou... Coloca o óleo. Me ajuda aí, que amanhã eu vou comprar. Ou a graxa ou o óleo. Aí eu tenho um... Eu tenho que comprar uma seringa, né? Aplicar essa graxa, que ela é seringona grande. Passar na farmácia e pegar uma seringa. Isso aí. Vou apertar ali lá, né? Finalizar isso aí. Brutamente. Vou pegar a lanterna, porque... Essa é a lanterna. Não dá de ver. Não dá de ver. Tá lá. É bujãozinho, pessoal. Bujãozinho. Tá lá. Agora é difícil acertar a rosca aqui, que ele é uma rosca... fina. Eita, William. O homem tem um curso. O homem é opaleiro. Tem dois tipos, hein, gurizada. Vocês sabem, né? Tem opaleiro. E tem... Opalista. Eu sou opaleiro. Tem um monte de opalista aí. Por aí. Pensando que é opaleiro. Mas o cara é opalista. Espera aí. Vou ter que usar as duas mãos aqui. Já, já. Que a gente volta. Bom, meus amigos. É isso aí. Guardar aqui. Jogo de chave bruto. Tá faltando uma. Ah, caiu uma debaixo do carro. Ali. Como que é, Miguel? Você vai ver o que eu tô aprontando? Sim. Sim. Viu? Ela quer jogar meu motor no meio da rua. Olha, Clarissa, eu sei. É raiva que eu faço essas tranqueiradas aí, né? É, mãe? Passa raiva? Não passa? Passa. Você tá de bagunça? Eu odeio. Não. Isso aqui tem vontade de ir lá fora. Não pegou meu óculos. Eu tinha que acabar de lavar esse óculos. E outro óculos. Colocou na cestinha lá. Que ela já tomava. Ó. Acabou a folga. Do volante. Aquilo ali é só os parafusos que tá solto lá. Acabou a folga do volante, meu irmão. É isso aí. Desligar aqui, ó. Pra não ficar a bateria. Fala, Miguel. O que que você quer? E é isso aí. Aí. Vamos colocar o filtro. E é isso aí, pessoal. Coisinha pouca. Faltou só o óleo. Ou graxa. Isso aí. Vocês que vão me passar amanhã. O que que vai precisar. O que que eu coloco. É isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Depois de você ver as revelações da mulher do opaleiro. O que que acha do opaleiro. É nós. Tamo junto. Curta e compartilha. Pode contar comigo sempre. Que eu vou estar sempre por aqui. Beleza? Valeu. Bala nas ruas. Tchau. Tchau.